90% é a tua forma de comunicação e 10% é o conteúdo. Você tá falando um conteúdo que ninguém compartilha na internet. Porque você tem a voz fina ou que parece ser da Top Term, os caras pararam de ouvir sua mensagem e prestar atenção no meio, que é a sua voz, que é, tipo, o volume e o tom da sua voz. E isso, cara, aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, no meu primeiro semestre de Wharton. É mesmo, cara? Caralho. Wharton, você tem que fazer muita apresentação. É muito ligado no public speaking. Parte da sua nota vem de public speaking. E eu cheguei... E eu fiquei em último da minha classe. Fiquei em último. E quem dá a nota da parte de public speaking são os próprios... São seus próprios colegas. Caralho. Você coloca pessoas no tier 1, tier 2 e tier 3. E do ranking inteiro eu fiquei em último da classe. Eu tirei C+. É uma nota ruim. que ninguém fica com F. Ninguém é... Como é que fala? Fail. Como é que fala em português? Repete. Repete. Ninguém fica com F. A nota mais baixa que você consegue em Wharton é o C+. E eu fiquei com C+. Nessa aula aí de... Era management, administração, 101. Tinha a parte de speech. E aí o feedback que eu recebi é... Foi... É... Eu presto mais atenção no sotaque e na voz do Rayan do que no conteúdo que ele preparou para a apresentação. O que a gente falou hoje, mas do Renato 3-8, né? Mais cedo. É. A gente estava conversando sobre isso. É. É. Então... Eu acho que você, o 3-8 e o Daniel Scott têm o mesmo problema. Vocês são extremamente inteligentes. Só que as pessoas não dão ouvido para vocês três por causa do speech. E esse ano, para mim, eu... Eu coloquei lá no meu caderninho de sonhos, eu quero fazer... Eu vou fazer speech therapy. Tá? Porque... Eu sinto isso também até hoje porque a minha voz, quando eu estou falando sério, é... Ela fica com high-pitched. Em inglês, eu... Já... Tipo, já me... Em inglês eu falo grosso. Eu pareço uma pessoa muito mais séria em inglês do que em português. Em português, eu falo high-pitched. Tá ligado? E aí, cara, eu coloquei como meu New Year's Resolution fazer duas aulas com fonoaudióloga por semana para eu ficar um orador melhor na live. Não um comunicador melhor. Eu quero que um ponto do meu conteúdo seja levado mais a sério. Duas pessoas que foram treinadas e fazem isso muito bem. Andrew Tate. Vinícius Capelli e Thiago Fintz. Você vê que os dois foram muito treinados na hora de fazer a imposição de voz. Coisa que eu, que sou muito melhor comunicador que eles, não tenho. Eu não tenho coach de voz. Certeza que o Tate teve coach de voz. E a gente estava conversando... Quando foi isso? A gente falou do Ricardo Trezoitão, Renato Trezoitão. Foi hoje ou ontem, eu não sei. Cara, o Renato Trezoitão é um cara que eu olho parece ser esse cara inteligente pra caralho. E as pessoas não levam ele a sério. Por que as pessoas não levam o Renato Trezoitão a sério? Sotaque de Baiana. Porque ele tem sotaque de Baiana. Da onde ele é? De Recife, sei lá. Acho que ele é sotaque de Salvador. Bom, rapaziada, ele tem cura, eu não tenho. As pessoas não me levam a sério porque eu sou um negro. E essa é a verdade. Tipo, no subconsciente humano, as pessoas não foram pré-programadas, para levar um negro a sério. Levar um negro mais inteligente que eles, mais rico que eles. Eu não tenho solução. O Renato Trezoitão, ele é branco, ele tem solução. A solução para o Renato Trezoitão realmente ser reconhecido pelo conhecimento que ele tem é arrumar um speech therapist que anule o sotaque que ele tem. e aí ele vai deixar de ser uma pessoa de nicho para ser uma pessoa estilo Cid Moreira. Vai ser um Cid Moreira, um Pedro Bial da vida. Todo mundo vai escutar o que ele tem a dizer. Entendeu? Então, desse papo todo, essa história que eu contei de Wharton, eu com 17 anos, cara, o que eu fiz? Eu fiz de tudo para perder o meu sotaque brasileiro. Interessante. É, eu no inglês a pessoa não pega na hora que eu sou brasileiro. Pega mesmo não. Não. Tá ligado? Especialmente da maneira que eu me visto, que eu me posiciono, as pessoas acham que eu sou daqui. E nem sempre foi assim. Eu tive que tomar no cu e eu quase fui expulso da universidade e perdi bolsa. porque na época eu não sabia que a Wharton não tinha F. E eu sendo o último da turma, eu falei, fudeu, eu vou tirar um F e vou perder minha bolsa. Acabou minha vida. Tá ligado? E aí, antes da nota C+, aparecer no meu boletim, eu tinha decidido, ó, a partir de agora eu vou falar, eu vou fazer de tudo para falar que nem um negro americano. Para que as pessoas me levem a sério. Entendeu? Então, porra, Daniel Scott com aquela, ele fala assim até hoje. Não, melhorou bastante. Fez fono, melhorou? Você que fala rápido fala fino. E o Renato 3Oitão de, Renato 3Oitão com os vícios de linguagem dele são as três pessoas que eu compro hoje na baixa. É como se fosse um private equity. Eu vou comprar a sua empresa na baixa, sua empresa, vou comprar você na baixa, vou botar, vou pagar um speech coach, speech coach, daqui a seis meses você falando bem, o 3Oitão falando bem e o Daniel Scott falando bem, vocês vão dominar o Brasil com o conhecimento de vocês. Impressante. Entendeu? Por quê? Porque, cara, infelizmente, quando você fala, você fala com o subconsciente da pessoa, você não fala com o consciente da pessoa. Entendeu? Eu não tenho as condições, apesar de eu estar cavando, galgando esse caminho há anos, eu não tenho o potencial que ele tem, que o Scott tem, que o 3Oitão tem, porque eu sou negro. E eu já entendo isso. Não adianta eu usar um Patek Felipe no pulso, eu ter centenas de milhões de reais, as pessoas não vão me levar a sério de primeira. Porque o cérebro do ser humano é pré-programado para não levar o negro a sério. E quem sou eu para mudar isso? Entendeu? Então, o caminho que um Tucano, que o 3Oitão e que o Daniel Scott tem, é muito mais fácil que o meu. Entendeu? E esse cara precisa ser ouvido. E é a segunda live dele. Então, vocês estão zoando ele aí porque ele tem a voz do super choque da Aracida Top Term depois de 15 Marços de cigarro?